Como é que estás, Lourico, como é que estás, Lourico, que está escrito numa tábua? Tu tem cuidado comigo, que entre nós há uma mágoa, e a luta que vamos ter vai ser no meio da água. Estou preparado para armar, preparado para armar, estou no lago de São Bento. Estou no lago de São Bento, sou um artista para tudo, para quem não tem conhecimento. Comi bem e bebi bem, comi bem e bebi bem, amanhã estou cá outra vez. Amanhã estou cá outra vez, neste lago de São Bento, é nas margens do Jerez. Já chegou a minha vez, já chegou a minha vez, a todos quero saudar. A todos quero saudar, cuidado segurir, assim que é para o barco não mirar. Vou e torno-lhe a dar, e hoje aqui neste lago, vou mostrando o meu trabalho. Estou mostrando o meu trabalho, caso viesse o cucana, o barco ia para o caralho. E aí diz ali ao fundo, não me vai levar a mal, amanhã estou se a morrer, nós estávamos no hospital. Viva o nosso Portugal, viva o nosso Portugal, e viva a nossa alegria. Queria afogar o selorico, até que chegou o dia. Olha só-te num afogo, porém a água está tão fria, que ainda que te afogasse, tu vês aí tanta malta, selorico não interessa, ninguém dava pela tua volta. Foda-se, não temias ouvir não. Um artista não se exalta, um artista não se exalta, quando tem boas qualidades. Quando tem boas qualidades, tu bem tentas virar o barco, mas destas coisas não sabes. O barco é feito para o homem, o barco é feito para o homem, não é para um vagabundo. Não é para um vagabundo e não é qualquer artista que faz este barco ir ao fundo. Eu sou o cantador do mundo, eu sou cantador do mundo, papelou do biciclete, O rico porta-te bem, e se tu vai para a Infernet. Já pinta, isto é que é bonito, é o meu confineral. O mar-te-o é mais bem, o mar-te-o é mais bem, e o povo já deu fé. E o povo já deu fé, que tu amas bem neste barco, tu vê que uma coisa é. Porque no barco da vida, tu amas contra a maré. É assim mesmo o que é, é assim mesmo o que é, eu passo sem me baixar. Isto foi feito para mim, vós podeis acreditar. Que eu ando na face do mundo, amigos para vos ensinar. Agora vou-me apresentar, para as meninas solteiras. Para quem não me conhece, sou artista de brincadeiras. Sou um cantador dos bons, num lote de cabeceiras. É que é lindo. Convidai-me quando queiras, convidai-me quando queiras. Para umas tardes assim. Que eu pregostei de bom vinho. Está com a carroça, pá. E de bem comer assim. Eu vou entrar com ele, vou entrar com ele. Os amigos ao pé. Eu não quero entrar. Rit, rit, rit. Olha lá. O que ias chegar ao fim. O que ias chegar ao fim. E a coisa vai ficar dura. Pois isso na internet, o que rei é sempre perdura. Nossos amigos quando vi, olhai que linda figura. Mas que graça é que eu vos hais. O louco isto espera um pouco. Mas que graça é que eu vos hais. Mas que graça é que eu vos hais. Eu estou todo sem juízo. Ou então está tudo o resto. Eu a mesma coisa não acho. Eu a mesma coisa não acho. Que estou perto da cabreira. Tu é que é lindo cantar. Porque isto é brincadeira. Tu vês bem, ó meu correia. Olha aqui para o selurico. Borracho com mão a cuba. Mas ainda fica mais bonito. Anda daí, selurico. E tu viestes para remar. Estás a ficar tão friquinho. Espera que eu vou te ajudar. Uma tarde está-se a passar. Uma tarde está-se a passar. Dia 15 de setembro. E neste lago de São Bento. Coisa bonita não me lembro. Lindo. Isto é que é lindo. O carvalho não viu com nós. O carvalho não viu com nós. Que não somos todos iguais. E no medo de Cristo fosse ao fundo. Por ele ter fez-o a mãe. Não há pontos fundamentais. Não há pontos fundamentais. Esta vai pouco a morrer. E o carvalho nesta hora. O barco não quis seguir. Quando se passou a se ouvir. E não dizia-lo a seguir Anda cá, amigo Carvalho Que há pontos fundamentais Carvalho, anda para aqui Que há pontos fundamentais Que eu ensino-te a cantar Que eu ensinei os meus pais No airei ele nunca é vir Porque o vinho já é demais É lindo o que vós falais É lindo o que vós falais Os ministros falo em Troia Ele nunca é vir para aqui Mas podia servir de boia Agora tu se lorico Olha bem o que te eu digo Não deves atender ninguém Tu estás-te a meter em perigo Porque atendês os outros Tu não ouves o que eu digo Põe-te fino o selorico Que eu arranco-te o cabelo Fure num tês bigode Mas sai-te pelo por pelo É boleia, carvalho Põe-te a boleia Eu vou buscar o Carvalho Vou-te a boleia Não estava nesta estação Mas está nesta estação seguinte Anda cá, amigo Carvalho Anda cá, amigo Carvalho Porque eu já te estava a ver Da pinta Porque eu já te estava a ver Podes vir para dentro do barco Isto dá saúde e prazer E olha que dentro do barco Também ainda ia de beber E não vira E não vira E não vira E não vira E agora Anda para o barco E agora Anda para o barco Vai ser um pesado Vai ser um pesado Pobre Não vira nada Vamos Passa o barco Vai passar para aqui Vai passar para aqui Carvalho Anda para aqui Carvalho Anda para aqui Eu queria-te ver cantar E não tivesse que ao barco Já vou e torno-lhe a dar E o Carvalho está com medo E porque não sabe nadar Anda para aqui, caralho A coisa aí é como é Carvalho Para na estação A coisa aí é como é Tu tens medo De andar de barco Ó Carvalho Ó Carvalho Anda a pé Ó Carvalho Olha logo É preciso é ter fé É preciso é ter fé E até nestas coisas querer Vai-lhe muito bacalhau Para a água que tem para beber Porque o Carvalho não vem Porque o Carvalho não vem Eu percebo da jogada Se fosse um lagar de vinho Já há muito tempo cá estava Anda Carvalho Se lorico põe-te fino Se lorico põe-te fino E tu aprende a remar Que é de um lado e do outro Que é para o barco num tombar Nem uma cerveja vinda Olha Olha Ó Carvalho Já é um pedido Eu vim para te procurar Eu vim para te procurar Não viestes por ter medo Não viestes por ter medo Já andastes de avião Mas comigo não andas tão cedo Que isto tem um metro de fundo E se tu tem um metro de fundo Fizestes de mim borracho Fizestes de mim borracho Mas olha que de um avião São centenas mais abaixo Carvalho Carvalho Desculpa-se lorico Se é cidade ou é vila Se é cidade ou é vila Tenho um metro de profundidade Carvalho Dá-te pela grila Que podes vir para aqui Porque eu dou e torno-lhe a dar Que o banco de fundo Que o banco de fundo E com certeza vai Mas dá bem para o afogar Mas dá bem para o afogar Porque ele é com mão cego Porque se o carvalho caísse Olha nadava com mão prego E é virado ao fundo Para nós era alegria Olha nem mal cheirava Que nunca mais ninguém o via Agora a tua correia Puxa pela coltretina Que cantar é boa ideia E é da obra mais fina Não estou só ouvindo Estou no sambento a cantar no meio do lado Estou a arrumar ainda por cima Estou aqui com os caralhos Olha com o carvalho e o caralho A falar com as carpeiras Com a correia Estou aqui com as carpeiras Já tem desde o telemóvel Ao mesmo tempo conduzido Vamos encostar um pouco Vamos encostar um pouco Aqui eu vou terminar Aqui eu vou terminar E seca o meu gasólio foi Não, não me interessa Não me importa E o mar não é O mar está bravo O mar está bravo Sai para trás Sai para trás Amém Amém Tout